Vamos filmar nesta quinta-feira a Feira da Lua em Rolândia. Aqui nós temos sucos, crepes, espetinhos, sanduíches e o melhor pastel de Rolândia, o pastel da Tereza. Público começando a chegar aqui na Praça Castelo Branco. Já começou as frituras aqui, como é que está o movimento? Tá bom, a expectativa é boa. É cedo, né? O povo está começando a chegar. E aqui nós temos coxinha, risoles e vários sabores. Fala, André. Está passando mal, hein? Oi, ventice. Falei só que tarde maravilhosa para você saborear um pastel aqui na Feira da Lua. E os outros pratos servidos aqui. Inclusive, lá tem a... como é que chama aquele? Aqui tem docinhos e ali fraldinha. Como é que é? Aqui é o lanche árabe. Com fraldinha, com frango, Mustafa, pão sírio, safira. Obrigado. Não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é por...